Hoje tem seu número no telefone Tá chamando, vai, atende, por favor Tá chamando, vai, só quero seu alô Chamou mais uma vez, será que ele ouviu? Chamou, 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 caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas e todas as lembranças abridas Foram essas vidas Chamou, chamou, até dá o culpado E você apaixonada aí do outro lado Chamou, chamou, até dá o culpado E você apaixonada aí do outro lado Deixa esse seu número no telefone Mas o dedo trava na tecla verde Não sei se desligo e fico distante Eu se ligo e mato logo essa sede E se eu te ligar, você não atender Mas se eu não ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando, vai, atende, por favor Tá chamando, vai, só quero seu alô Chamou mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou, 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 caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas e todas as lembranças Já vi vidas Foram esquecidas Chamou, chamou, até dá o culpado E você apaixonada aí do outro lado Chamou, chamou, até dá o culpado E você apaixonada aí do outro lado Chamou, chamou, até dá o culpado E você apaixonada aí do outro lado Chamou, chamou, até dá o culpado E você apaixonada aí do outro lado Fica, amor, por favor, não de jabô Fica junto, que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor me atrasa Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem bailar Vem bailar, vem dançar e solte o corpo Bom demais ter você comigo, o amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica, amor, por favor, não de jabô Fica junto, que contigo eu me amarro Fica, amor, por favor, não de jabô Fica junto, que contigo eu me amarro Fica junto, que contigo eu me amarro Fica, amor, por favor, não de jabô Fica junto, que contigo eu me amarro Você diz que vai embora Eu tô de boa, eu tô coisado Eu tô pegando tudo, eu tô danado Menina apavorou, apavorou, apavorou Eu tô mentindo, não tô com nada Eu tô muito quebrado, carro emprestado Menina apavorou, apavorou, apavorou Eu minto mesmo, jogo mesmo, abraço mesmo Beijo mesmo, laço mesmo, meço mesmo, pego mesmo Menina apavorando como o homem quer Eu tô mentindo pra pegar mulher Eu minto mesmo, jogo mesmo, abraço mesmo Beijo mesmo, laço mesmo, meço mesmo, pego mesmo Menina apavorando, todo homem quer Eu tô mentindo pra pegar mulher Pararapapa, 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 parará Essa menina apavora, essa menina apavora Pararapapa, 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 parará Essa menina apavora, essa menina apavora Eita, essa é porra gostoso, porra magia Pega fogo, cabaré Eu tô de boa, eu tô coisado Eu tô perdendo tudo, eu tô danado Menina apavorou, apavorou, apavorou Menina apavorou, apavorou, apavorou Eu tô muito quebrado, carro emprestado Menina apavorou, apavorou, apavorou Menina apavorou, apavorou, apavorou Eu minto mesmo, jogo mesmo, abraço mesmo Beijo mesmo, laço mesmo, meto mesmo, pego mesmo Menina apavorando, todo homem quer Eu tô mentindo pra pegar mulher Eu minto mesmo, jogo mesmo, abraço mesmo Beijo mesmo, laço mesmo, meto mesmo, pego mesmo Menina apavorando, todo homem quer Eu tô mentindo pra pegar mulher Essa menina apavora, essa menina apavora Essa menina apavora, essa menina apavora Pega fogo, cabaré, que aqui o trem tá bom demais Pega fogo, cabaré, que aqui o trem tá bom demais